Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho de Otero e Atlético Mineiro, só que antes de começar só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando, deixa esse like marotaço aí que eu sei que você consegue, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo para os seus amigos também para eles ficarem por dentro de tudo que está rolando com a equipe deles, então chega de enrolação, vamos começar o vídeo, vamos falar um pouquinho do Otero que veio até Belo Horizonte, descansou, quase viu seu irmão enfrentar o Cruzeiro pela Libertadores e retornou para a Arábia Saudita para após um mês de afastamento voltar a jogar pelo Aueda no campeonato local, ele está emprestado pelo Galo até julho, entretanto o atleta tem um retorno ao menos neste momento garantido ao alvinegro mineiro, o jogador foi cedido ao time árabe sob empréstimo de um ano com taxa de compensação financeira que são de 5 milhões de euros, é o mesmo valor do preço fixado de seus jeitos econômicos, privilégio não acionado pelo Aueda no prazo estabelecido pelo Galo, e as cifras aí nas quais o Galo tem 50% de direito, o venezuelano camisa 10 da equipe participou do último jogo pela Liga, entrando como reserva no segundo tempo na derrota para o vice-líder Al Nasser, o Otero não atuava aí desde o dia 15 de fevereiro e ficou ao menos 3 jogos aí ausentes na equipe comandada pelo ex-centroavante egípcio Mido, que é o sucessor do Fábio Carilli lá na Arábia. Então o Otero veio para o Brasil, deu uma descansada, assistiu alguns jogos do irmão na Libertadores, quase viu o irmão jogar contra o rival na Libertadores e voltou lá para a Arábia para jogar aí as partidas finais do campeonato local lá da Arábia. Porém, eu acho que na minha visão ele já está com um pensamento totalmente no Atlético, ele veio para Belo Horizonte, deu uma visitada e já deixou firmado que ele vai voltar, ele tem contrato com o Atlético, ele está emprestado, o Aueda disse que não quer contratar ele em definitivo, ou seja, ele vai retornar para o Galo. Eu acho que muito torcedor do Atlético quer a volta do Otero, gosta muito dele, principalmente daquelas cobranças de falta que ele batia super bem, o Otero é aquele cara que bate falta e todo mundo fica, puta, falta um cara desse no meu time. Então, o Aueda não vai ficar com o Otero, não vai comprar os direitos econômicos do jogador e creio eu que até julho, ou um pouquinho antes também, talvez, ele volte para o Galo. Então, até o campeonato brasileiro aí chegar no seu meio, na sua metade, creio eu que o Atlético vai ganhar mais esse reforço. E caso o Galo avance na Libertadores também, que está muito complicado para o Galo na Libertadores, caso o Galo avance na Libertadores, o Otero também vai ser aí um reforço muito importante, vai ser um reforço essencial para o Galo nas fases finais de Libertadores. É um jogador que conhece a competição, que já jogou a competição. Então, eu acho que essa negociação com o Aueda dando errado, quem ganha é o Atlético. Quem ganha é o Atlético, porque é um jogador muito bom, é um jogador que tem qualidade e é um jogador que tem o respeito da torcida e que a torcida idolata, a torcida ama esse jogador. Então, eu acho que quem vai ganhar com essa volta do Otero é o próprio Atlético Mineiro. Não deu certo na Arábia, não vai ficar ótimo, beleza, volta para cá. A gente quer você, você tem lugar no nosso time e você vai jogar. É isso que está acontecendo com o Otero. O Aueda não quer, não sei por que razões que o Aueda não quer o Otero, porque é um jogador, como eu disse, que tem uma qualidade estupenda e o Aueda não quis. Então, voltando para a cidade do Galo, creio eu que o Galo vai ganhar muito mais em qualidade, muito mais em ofensividade, bola parada. O Otero é o cara. Então, quem tem a ganhar é o Galo e essa torcida do Galo maravilhosa, que merece todo o reforço que venha para a equipe, merece todos os títulos do mundo. A torcida do Galo vem me apoiando bastante. Um grande abraço para a massa atleticana. E é isso, mano. É uma boa notícia para o torcedor do Atlético, o Otero voltando para a equipe. Como eu disse, vai ganhar muito em qualidade essa equipe do Galo. Espero que dê tudo certo. Já está praticamente certo o Otero voltando, mas espero que não dê nenhum problema que ele possa voltar para o Galo e fazer muito sucesso aqui em Minas Gerais. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like marotaço. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Compartilhe o vídeo para os amigos também. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.